Tava tendo roupa, então não sei se vai dar pra ouvir bem o que eu vou falar, mas eu acho que a receita que a Daphne escolheu hoje tem a chance, aproximadamente, zero de dar errado, porque bolo de chocolate é bom. Vamos torcer, né? Desde o começo, exatamente. Olá, goiabas! Eu sou a Daphne e essa é a cozinha da Daphne. Nossa, eu fui meio repetitiva, mas essa é a verdade. Eu estou aqui em casa, estamos em plena sexta-feira de feriado e eu estou louca por um doce. Mas não é um pouco, é tipo, muito louca por um doce. Vocês podem ver que tá uma zona ali daquele lado, porque o Diego está arrumando o quartinho. Nem deu tempo de arrumar aqui, porque eu preciso comer um doce. E aí eu resolvi fazer um bolo de chocolate e mostrar pra vocês. Eu fui procurar um bolo de chocolate na internet e achei esse daqui da Judo TPM. Se você quiser ver a receita certinha como ela faz, é só clicar aqui e assistir o vídeo dela. Mas se você quiser acompanhar essa emocionante aventura de uma busca por um bolo de chocolate pra matar a vontade, vem comigo que vão ver o que vai dar. Bora! Eu já separei os ingredientes aqui. Eu até, alguns dos ingredientes eu não tinha aqui em casa, eu comprei pela internet. Temos açúcar mascavo, não tinha açúcar mascavo em casa, agora temos. O Diego ficou muito feliz, ele não gosta de açúcar mascavo. Temos farinha de coco, que também eu nem sabia que existia e nunca tinha comprado. E comprei bicarbonato de sódio, ó, fazer assim ó, tipo que nem o Diego na brinquesa. Ai meu Deus, esqueci do ovo. Por falar em ovo eu já pendurei as cuecas, viu Davi? Tá bonitinha. O Diego usou o pote de vidro que eu uso pra misturar as coisas, então, e não lavou, tá aqui na pia. Então eu vou misturar tudo na panela normal mesmo. Eu usei pra comer salada, eu não tô ouvindo nenhum elogio. E outro detalhe muito importante pra contar pra vocês que a gente não tem batedeira, então vou usar o fuê. Eu duvido que isso cientificamente chame fuê. Procura na internet, ele não tá acreditando. Quando sua mãe te ensinava que eu não precisava ficar, eu falava. Nada a ver Enquanto o Diego tá fazendo piada Eu tô quebrando 4 ovos aqui na panela Pra mexer E eles tem que estar em temperatura ambiente Meia xícara de açúcar mascavo Estou usando aqueles medidores Fofinhos roxos Não temos essência de baunilha Vamos pular essa parte E agora mexe Vamos colocar o cacau em pó E misturar Meia xícara de cacau em pó também Quando vocês mexem cacau em pó Ele voa assim mesmo Eu derreti um chocolate meio amargo No microondas e agora vamos colocar na mistura Junto com o chocolate vai a farinha de coco Eu nunca usei farinha de coco Eu acho legal, interessante Tem um cheiro muito bom Bora mexer de novo Agora a gente coloca o bicarbonato de sódio E o fermento Sim, eu vou colocar o mesmo fermento que eu tenho aqui em casa Porque eu tô com vontade de comer doce agora E não deu tempo de sair pra comprar outro fermento Então vai ser assim mesmo Gente, quem tem tempo de sair de casa pra comprar fermento Pois é, não é? Agradeça que tem fermento É isso Vamos mexer de novo Cara, esse é o bolo mais difícil de mexer que eu já mexi na vida Mas agora tá tudo misturado Vou colocar na forma Você pode untar a forma ou usar um papel manteiga Hum, tá pronto? Não, mas tá difícil de esticar Eu não sei como vai ser Não come Não come, eu tô usando Ah tá Não é problema na boca agora Pessoas que desconfiam da gente Gente, eu nunca suei tanto pra esticar um bolo Tem um bicho de gaste na cozinha Socorro Meu Deus, mano O besourão entrou agora aqui Quase que a gente comeu A gente só tem formas muito grandes E essa receita provavelmente é pra uma forma menor que essa que eu tenho Fica um pouco difícil Além do bolo ser meio grosso E não conseguir espalhar Então eu vou aceitar que ele vai ficar metade da forma E não tão regular O importante não é tá bonito O importante é tá gostoso Então agora eu vou levar pro forno Que já tá pré-aquecido E vamos ver o que acontece Primeira vez que eu tô lambendo o fuê E é bem sem graça Não dá pra você pegar o futebol O bolo não ficou tão lisinho Como vocês puderam ver Mas a melhor parte é que tem cobertura Tem chocolate meio amargo aqui Meu Deus Tô tentando gravar Eu aprendi no YouTube que é bom ser organizado Eu tô arrumando Então é chocolate meio amargo A Ju sugere que a gente use leite de amêndoa Mas eu não tinha, obviamente Então é leite desnatado mesmo Coloca dentro do chocolate E leva pro micro-ondas até derreter O besouro que entrou Continua aqui do lado do micro-ondas E se eu ligar o micro-ondas ele sai voando? E aí é só mexer E aqui vai ainda um pouquinho de mel pra adoçar Ele tá tão cheirudo Ficou parecendo um Frankenstein Eu vou cortar ele Não olha feio pro meu Frankenstein Tá parecendo aqueles cookies que a galera paga Tipo, 8 reais Mas que na verdade deveria custar 2 Verdade Uma coisa que a gente precisava lembrar É que assim, os ingredientes da receita são legais Farinha de coco, açúcar, açúcar Mas se você comer a forma inteira Não vai dar certo Então dá uma segurada Experimenta um e vê como fica Vai comer boludinho Eu tô tentando experimentar um, Dafne Mas é que você tá gravando aí Não, não, não Nossa, mas tá molinho Calma que tem uma cobertura Eu acho que essa receita é a que o Diego tá mais ansioso pra experimentar Deixa eu contar uma coisa pra vocês Um bom chocolate não tem como dar errado Yeah, deu certo Obrigada, Ju Agora é minha vez Porque eu tô com vontade de comer chocolate Cara, muito gostoso A textura é boa Parece um brownie Não parece? Então não esquece de curtir esse vídeo Compartilhar com seus amigos Que tão morrendo de vontade de comer um doce Escreve aqui embaixo nos comentários Outra receita pra eu testar aqui Vai conhecer nosso canal de organização Organiza a Dafne E continua assistindo os vídeos Do Saúde na Rotina Clicando aqui, ó Se inscreve Um beijo Tchau